E aí pessoal, beleza? Ender Night de volta aqui hoje em mais um vídeo E bom pessoal, estamos de volta aqui de novo depois de muito tempo com o canal parado E com algumas novidades e o motivo também que eu sumi desses dias do canal Uma foi que meu computador estava com defeito, de novo Aí já recuperei ele, já está de boa agora E outra novidade, como vocês podem ver, que eu estou jogando né O DMIO do servidor Omegamon E estou aqui para dar uma breve notícia que eu estarei fazendo novas lives Vou iniciar lives agora no canal E quem joga no servidor Omegamon vai ter a chance de participar de alguns sorteios Pelo menos umas 3 vezes por semana devo fazer uma live e uma delas será sorteio Aí eu deixarei as metas todas na live no dia que eu estiver fazendo E boa sorte para concorrer né Aí, estou aqui com o Apokali Ele está 120%, praticamente 5 de 5 Consegui dar uma upadinha nele, está 99 já E eu estou jogando aqui direto com o Falco Aí pessoal, quem quiser jogar, ter dicas, essas coisas assim básicas sobre o DMIO Só deixar aí nos comentários aí que eu estarei ensinando Também posso criar contas novas, ensinar desde o zero Tipo um pequeno tutorial E estou aqui em Silver Lake não Fireless Island Waterfront Estou aqui fazendo umas quests básicas aqui, iniciais, diárias E é isso Esse vídeo aqui de hoje é bem rapidinho mesmo É só para avisar aí que agora vai ter DMIO no canal Não vai ser só Pixelmon ou Pokkube Deixa aí no comentário aí se vocês gostam de DMIO mesmo Quais Digimons vocês usam Que tipo de Digimon vocês querem E estão buscando aí no servidor Recentemente também o servidor teve uma atualização Vou estar deixando um print aparecendo aí na tela Que é do Coco Agamon Quer ver? Ele está até na loja aqui para comprar, ó Coco Agamon Que evolui para o Mamemon, Camemon Esses Digimons, aquelas bolinhas Vai estar aparecendo aí na tela aí para vocês aí o print Com esses Digimons já em jogo O povo está aqui até como pagando caro para ele aí Não está muito baratinho não O ovo 5 de 5 está saindo por 50 teras Mas então, pessoal O vídeo é bem rápido mesmo Só para avisar aí sobre essa novidade do canal Deixa eu passar para o Xenotriz aqui Que está falando que tem um Giromon ali E eu quero esse Giromon Que eu estou precisando para completar a quest Vamos pedir PT, moço Dá um PTzinho aí básico Aí Quer ver? Ele está com Diz que o 11K Diz que o 13K Deixa eu agradecer ele E sair da pare Eu vou estar utilizando aí no Gabumon E no Agumon Que eles estão Meu Ô Megamon, né? E pode, pode, né? Mentira, pessoal Eles é bem facinho de fazer aí Principalmente quem ganha um Agumon aí Quando pega a level 60 E ganha um Agumon Ou 5 de 5 jogas Muito fácil Muito fácil mesmo Qualquer um consegue Mas então, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Não esqueça de deixar o like Favorito Inscreva-se no canal Quem não é inscrito E até a próxima Falou? E aí E aí E aí